Opa! E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Diogo e seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Diogo Desenha. Hoje vamos continuar a nossa série de Pokémons aqui do canal. No vídeo passado, pra quem ainda não assistiu, eu fiz aqui o Bubasaur, que está nesse cardzinho aqui em cima. Dá uma olhadinha que tem os desenhos que eu já fiz aqui desse conteúdo dessa série aqui do canal, tá? Hoje eu vou fazer o Pikachu nesse quadradinho aqui. Lembrando, pra série continuar, eu sempre conto com o like de vocês aqui embaixo, que o like de vocês é muito importante, tá? Pra que eu possa continuar gravando vídeos assim, beleza? Então, sem mais enrolação, bora pro vídeo. Antes de começar o tutorial de desenho, eu quero convidar vocês a se tornarem membros aqui do canal Diogo Desenha. Quando você se torna membro do canal Diogo Desenha, você tem acesso a um mini curso de desenho, onde eu ensino vocês a como desenhar com essas cinco aulas iniciais aí, que já tem aqui no Seja Membro, tá? Então, clicou no Seja Membro, ativou o Seja Membro, já tem acesso a essas cinco aulas aí pra vocês. Lembrando que vai ter mais aulas que eu ainda vou largar em sequência aí pra vocês, só se tornando chegar um número maior de membros aqui no canal Diogo Desenha, certo? Então, tá aí o convite, pessoal. É só você clicar no botãozinho aqui embaixo do Seja Membro, ou então no primeiro link aqui embaixo na descrição. Então, bora pro tutorial, né? Vamos lá, então, pessoal, começar aqui o nosso desenho. Lembrando, tá? Vou fazendo esse quadradinho aqui, o Pikachu. Eu vou começar primeiramente pela base da cabeça. Como o quadradinho é pequeno, né? Então, eu vou fazer um círculo mais ou menos aqui nesta região. Então, pra começar, até eu vou colocar um pouquinho mais acima aqui. Já tá fazendo o mesmo tamanho que eu fiz o Bulbasauro aqui, ó. Então, a gente vai começar com um circulozinho, né? A gente vai pegar esse círculo aqui, já vou fazer uma pequena curva aqui no meio pra demarcar a região da base do rosto dele, tá? Seria a parte do lado esquerdo e direito, né? Vou fazer também uma linha em cima aqui, ó, pra demarcar onde vai ficar a região dos olhos, tá? Mais ou menos dessa forma aqui. Nessa base do lado de cá, já vou colocar um círculo aqui pra fazer a primeira parte do olho. Olha, ó, nesse lado. E nesse lado de cá, vou deixar um pouquinho mais oval esse círculo aqui por conta da perspectiva do desenho, tá? Vou fazer já um circulozinho de luz aqui, né? Nessa base de cá. Então, eu vou colocar mais aqui acima. Na verdade, eu vou fazer mais pro lado, na verdade, né? Deixei muito... Fazer mais pro meio, na verdade. Deixa eu retocar essa base de cá. Vamos fazer o círculo grande primeiro. Eu vou colocar esse círculo um pouquinho mais aqui, acentralizado. E nesse lado de cá, eu coloco um pouquinho mais centralizado aqui também, ó. Já posso passar o lapizinho aqui pra deixar demarcado essa região, né? Lembrando que esse vídeo aqui, esse desenho vai ser todo sombreado, tá? Que nem eu fiz aqui no Bulbasauro, ó. Tem o Bulbasauro de exemplo, vocês saberem como é que vai ficar depois. Fez a região dos olhos, eu vou colocar uma pequena marcaçãozinha aqui pro nariz. Eu vou fazer um mini triângulo, ó. Já passamos o lápis preto também, tá? Logo abaixo dessa região aqui do nariz, eu já vou colocar uma camada aqui embaixo pra fazer o contorno da região da boca. Mais ou menos aqui assim. E já vou colocar uma curva pra esse lado de cá também um pouquinho menor, né? Mais ou menos até aqui assim, ó. Beleza? Vou fazer uma meia-lua aqui embaixo pra região da boca. Bem simplesinha mesmo, ó. A gente vai encaixar mais ou menos até aqui assim. Lembrando, se tiver dificuldade no desenho, é só você ir pausando o vídeo, tá? Faz devagarinho que você vai conseguir. Qualquer dúvida é só você comentar aqui embaixo. Vou passar o lápis aqui nessa bordinha pra deixar o céu da boca, né? Mais ou menos assim. E vou começar a fazer o contorno da base desse rosto, tá? Primeiramente eu vou fazer uma linha aqui. E essa linha vai ser mais encurvada. Tente chegar mais ou menos aqui assim, ó. Encurvou essa base de cá, eu vou trazer a linha até aqui mais ou menos, ó. Encurvou essa base do lado de cá, já vou inclinar aqui a linha da base do rosto, ó. Encaixando o rosto dele até aqui em cima. Certo? Primeira marcação da base do rosto. Nesse lado de cá eu vou subir a primeira orelha, tá? Que a gente vai levar até lá em cima. Vai sair um pouquinho do quadradinho aqui, mas não tem problema. Vou fazer um encaixe aqui e colocar uma outra linha em sequência pra continuar a base de cima da cabeça dele, ó. Então vou fazer já um encaixe nesta região aqui, ó. Beleza. Feito isso, então, já vou colocar nesse quadradinho de cá, nessa linha do cantinho, a partezinha preta da orelha dele. Mais ou menos ali em cima. Continuando nesse lado de cá, eu vou fazer a orelha caidinha pra esse outro lado aqui, ó. Vai sair do quadradinho também, não tem problema, né? E a gente faz ela aqui nesse ladinho também, ó. Certo? Aqui não vai aparecer muito a partezinha preta, mas vai aparecer só um pedacinho mesmo, ó. Depois disso, já vou fazer um encaixe aqui também, nessa base do cantinho da cabeça. Mais ou menos aqui assim. E aqui já vou colocar nessa base de cá o círculo da parte do rosto dele. Aquele círculo vermelho, né? Que vai ser preto aqui porque a gente vai estar sombriando com um lápis, tá? Nesse lado de cá, o círculo fica no cantinho aqui da base do rosto, ó. Então fica nesse cantinho aqui, mais ou menos, por conta aí do ângulo, né? Que está a base da cabeça dele, tá? Feito isso, então, eu já posso descer a região da base da primeira perna aqui, né? Que seria a parte da perninha da frente, ok? Nesse lado aqui da parte de baixo, eu vou fazer a inclinação aqui também, ó. Que ele tá meio como se estivesse em quatro patas, né? Vamos dizer assim. Vamos puxar uma linha aqui também, pra fazer já o formato da base de baixo aqui da região da barriga do personagem, ó. Que teria a parte do peito, né? E a gente vai fazer uma inclinação aqui pra primeira, pra segunda parte das patas também aqui, que seria a segunda pata, né? Aqui a gente vai fazer essa linha já descendo também, beleza? Nessa base de cima aqui, ó, a gente vai marcar só uma pequena curva aqui, pra fazer a base das costas dele, tá? A parte da cauda nem vai aparecer, mas a gente vai colocar aqui algumas linhas aqui, ó. Um contorninho aqui pra base das costas, tá? E nesse lado de cá também, ó. Não vai aparecer muito, né? Mais ou menos dessa forma, sim. Feito isso, então, pessoal, a gente já tem aqui, ó, a base do desenho quase pronto, né? Até vou colocar, vou tentar botar um pedacinho da base da cauda dele aqui, vindo aqui de baixo, ó. Mais ou menos aqui. Só pra ficar um efeito mesmo, né? Da parte da cauda dele, ó. Mais ou menos assim. Seria aquela cauda mais estilo raio mesmo, né? Feito isso, então, pessoal, já temos aqui o desenho praticamente pronto, tá? Eu só vou retocar a região dos olhos, pra ficar mais visível pra vocês aí também, ó. E o desenho já vai estar praticamente finalizado. Finalizado não, né? Finalizado a parte do esboço, na verdade. Tem ainda a base todinha da região do sombreado do desenho, tá? Então, se você gostou do conteúdo, né? Não esquece de deixar o seu like aqui embaixo, pra que eu possa continuar a série de desenhos aqui de pokémons, tá? Não esquece também de se inscrever no canal e de ativar o sininho pra você não perder os próximos vídeos. Vou colocar mais uma pata aqui embaixo, ó. Mais ou menos aqui assim. Só pra ficar a mesma partezinha do efeito final do desenho. Certo? Então é isso aí, pessoal. Muito obrigado pelo carinho de sempre. Não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho aí, beleza? Forte abraço. Muito obrigado. E até o próximo vídeo. Fui. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.